Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo de xadrez. Olha só, antes de você começar a me xingar e tal, dizer que eu não cobri as partidas do Campeonato Brasileiro de Xadrez, eu espero que você tenha visto o aviso que eu deixei na comunidade do canal, avisando que eu estaria sem internet, infelizmente só consegui ter acesso mesmo aqui em casa hoje, né? Antes eu só tinha acesso ao Wi-Fi no celular na universidade, então não tinha como eu gravar nem postar vídeo, nem tinha como ter acesso às partidas. Então, vê, estamos de volta, tá? E aí vamos ver algumas partidas da final do Campeonato Brasileiro de Xadrez. Bem, na final, né, todos os participantes tentaram, batalharam até o final, só que só dois restam para as últimas quatro partidas. E aí esses dois foram o grande mestre Krikor, Servag Mectarian, acredito eu que bastante conhecido da galera aqui do YouTube, que com certeza assiste também aos vídeos que ele produz, contra um também YouTuber, o mestre internacional Roberto Molina, ok? Então, essas duas esferas de xadrez aí representando todo o Brasil, né, na final do Campeonato Brasileiro de Xadrez. E aí, na primeira partida, o mestre Roberto Molina tem jogado de brancas, empataram, tá? E aí hoje, dia 5 de fevereiro, ok? Eles jogaram a segunda partida da final, são quatro partidas, beleza? E aí, vamos dar uma olhada no que aconteceu, ok? O mestre Krikor deu início a partida com o cavalo F3, tivemos D5, C4. Alguns falam muito na abertura rete, né, mas enfim, rete, inglesa, é tudo muito parecido. Depois de E6, G3, né, cavalo F3, bispo G2, D4, as negras aproveitam essa oportunidade para ganhar um pouco mais de espaço. E aí, as brancas já desafiam logo esse peão de D4, justamente com o lance E3. Vê, aqui nessa posição agora, geralmente, joga-se o lance C5 para dar uma apoiada nesse peão aqui em D4. E, de fato, se acontecer em trocas e tal, as negras ficaram com o peão mais avançado, impedindo, de certa forma, o desenvolvimento das brancas. Contudo, né, pode seguir, por exemplo, C5, tá, e aí, de repente, B4, tentando quebrar um pouco aqui essa estrutura dos peões e tal. Enfim, são possibilidades, tá, mas o mestre Roberto Molino decidiu tomar o peão em E3. E aí, depois de peão de F, toma em E3, muito interessante, né, evitando tomar com o peão de D e evitando a troca de damas, que seria muito chato. Então, peão de F, toma em E3, reforçando o centro, depois de bispo E7, rock para ambos os lados, D4, reforçando aí o centro. As brancas ficam com um centro muito bom de peões, né, e aí, ainda mais, depois de cavalo E4, a ideia das negras é, depois de dama C2 atacando o cavalo, jogar F5, trazendo um peão avançando mais na ala do rei, negando mais espaço na ala do rei, e aí, também dando suporte ao seu cavalo, claro. As brancas desafiam esse cavalo em E4 imediatamente com o cavalo C3, perceba que as brancas têm uma certa vantagem também de desenvolvimento, né, as negras perderam vários tempos com o mestre do peão, o cavalo e tal, então, cavalo C3, muito importante, e aí, de novo, mais um movimento de cavalo das negras, atrasando, de certa forma, o desenvolvimento, né, e reforçando ainda mais o centro das brancas, que ganha mais um peão agora em C3, né. Então, as brancas têm, realmente, uma vantagem muito boa, uma coluna F aí, pra sua torre, né, pra mais pra frente, atacar através dela, então, muito interessante. As negras tentam contra-atacar com C5, tentando desafiar o centro e tal, mas, de novo, acredito eu que não tem muito o que fazer diferente disso, porque tem que desenvolver mais, bem, nessas linhas, geralmente, C5 é muito comum, né, ao invés disso, você desenvolvesse o cavalo logo, por exemplo, C5 não ficaria disponível, então, é, ok, é justo pras negras jogarem. Contra, as brancas, como eu lhe disse, tem uma vantagem de desenvolvimento, elas podem começar a agir logo de cara, já jogando E4, tentando abrir mesmo o centro, aproveitar essa desvantagem, né, que as negras têm, que é justamente o desenvolvimento, perceba que elas têm um peãozinho, de certa forma, mais afastado, né, mais atrasado, então, pode se tornar um alvo mais pra frente. As negras continuam com o cavalo C3, temos o bispo E3 desenvolvendo, o cavalo vem pra casa A5, atacando o peão em C4, e nós temos o cavalo E5, colocando o cavalo no centro, e além disso, defendendo o peão em C4, ok. Temos o bispo D6 ameaçando o cavalo, é, tomar o cavalo, né, e depois tomar o peão em C4, ao invés disso, as brancas tomam logo o peão em F5, temos o bispo que toma o cavalo, o peão toma o bispo em E5, e aí o cavalo toma em C4, ameaçando tomar aqui, ameaçando também, é, esse peão e tal. Bem, aqui, a verdade é que as brancas aproveitam toda essa vantagem, né, capturam o peão em C5 ameaçando a torre, e aí o mestre Roberto Molina jogou o torre e toma em F5, vindo, né, aí propondo uma troca de torres, de repente e tal. O que você jogaria de brancas nessa posição? É muito interessante ver como o grande mestre Cricor Mectarian aproveitou essa oportunidade, né, principalmente de você ver esse desenvolvimento das negras aqui, precário, né, das peças lá em cima, uma peça solta aqui, peão isolado, atrasado, então, como você acha que ele reagiu? G4 foi o lance escolhido, muito interessante, atacando a torre, convidando pra que o mestre Molina capturasse em F1, como de fato aconteceu. O ponto é que talvez dão a C7, é, bom, eu, deixa eu formular melhor a minha frase, o Stockfish, né, com toda sua inteligência artificial, poder de cálculo, né, tem aí essa questão de sugerir o lance de dama C7, por quê? Porque ele vê que perdas materiais são inevitáveis, então ele ataca o bispo aqui, né, e aí depois de peão toma a torre em F5, dama toma o bispo, cheque, né, e aí depois, por exemplo, pode chegar uma troca de damas e tal, as brancas ficariam com uma qualidade a mais, é, praticamente é o jeito, né, é o, é o preço, vamos assim dizer, para a grande iniciativa das brancas, vamos assim dizer. Toma aqui, ainda é pior, na verdade, porque agora as brancas têm uma atividade muito grande com torre em F1, aproveitando essa coluna aberta, e o ataque vem com tudo, por exemplo, as negras, ó, ameaça agora qual é? Primeiro de tudo, é jogar, não sei se você está vendo, é jogar torre F8 lá em cima, dando, é, cheque, né, e aí a única forma é simplesmente trocar a dama, e perceber que as negras, elas não conseguem evitar isso, por quê? Porque, por exemplo, esse bispo aqui, né, o atraso de desenvolvimento dele é muito grande, por exemplo, se a torre tivesse conectado com uma dama, poderia defender essa casa, né, de repente, aí e tal, mas com o bispo aqui não tem como, né, não tem como você fazer isso, então, é, infelizmente tem que jogar bispo D7, praticamente forçado, o mestre Roberto Molina, depois de torre F8, fica aí uma dama por bispo e torre, né, e aí, mas mesmo assim, ainda assim, às vezes, é possível encontrar compensação no material, mas não dessa vez, porque as brancas realmente têm uma, uma iniciativa muito forte, e depois de dama D3 atacando o cavalo, que foi defendido pelo bispo, mas depois de A4 tentando, né, distrair o bispo, pra ganhar o cavalo, o bispo A6, dama D7, e você não tem como você evitar, por exemplo, a queda desse peão aqui em E6, né, ele cai, depois de cavalo E3, o peão cai com um cheque, né, e depois de re H8, por exemplo, dama D6, não só ameaça essa dama, essa torre aqui, né, pra dar mate, claro, mas também ameaça começar a correr com o peão aqui, né, e aí, pra onde essa torre vai? É muito complicado você coordenar as peças das negras, né, Então, depois de dama D6, né, uma vitória relativamente, é, curta, vamos assim dizer, uma vitória bem precoce, 26 lances apenas, mas depois de dama D6, o mestre Molina decidiu abandonar a partida, e aí, o Krico abre o placar, e já fica com 1,5 contra meio ponto do mestre Molina, E aí, eles tem mais duas partidas pra seguir, e aí, mesmo assim, é tudo aberto, claro, né, Chances pra ambos os lados ainda, contudo, o Krico fica aí mais perto da, de vencer, e mais perto da taça, né, coloca uma mão na taça, praticamente. Bem, muito obrigado por assistir esse vídeo, é muito bom estar de volta, ainda tô um pouco cansado, ainda resolvendo muitas coisas, mas, aos poucos, a gente vai retomando aqui o ritmo do canal, beleza? Não se preocupem, não vou deixar vocês, vamos continuar postando muitos vídeos, tô muito empolgado com o curso de finais, muito em breve a gente vai ter novas aulas, muito em breve a gente também vai ter novos vídeos de estratégia, então, vamos que vamos, não é, dicas práticas de Andrés, vamos que vamos, que vai dar tudo certo, beleza? Forte abraço, a gente se vê muito, muito em breve, não se preocupe, valeu!